Muito bem, noite de segunda-feira, eu tô aqui na edícula do Leandro, com o Leandro e o Leonardo Trocadilhos à parte, a dupla aqui, já o que foi notícia. Boa noite primeiro pra vocês, obrigado por receberem a gente. Leandro, vamos falar novamente, foi uma semana difícil, mas que terminou bem, já que você tá aqui com o Leonardo, que tá 100%, né? Ah, graças a Deus, foi uma das semanas, aí eu acho que a mais difícil que eu já passei na minha vida, de tudo que aconteceu, da repercussão que tomou, das coisas que vieram em cima de mim, saber que o meu amigo estava na UTI, mas a gente respirou fundo, foi um susto que aconteceu e graças a Deus, o Leo tá de volta aí, como sempre, sorridente, brincalhão, e é isso aí. E agora é seguir a vida, e é isso aí. Você falou hoje que um tava dando força pro outro, como é que foi, como é que funcionou isso, Leandro? Então, eu fui pra, na segunda noite eu tive que ir embora pra São Paulo, eu tinha treino na terça de manhã, conversei até com os pais do Leo, eles falaram, não, vai, vai pra lá, vai trabalhar, que a gente cuida do Leo aqui. Aí eu fui, cara, fui daquele jeito, né? Cheguei lá no Corinthians, conversei com o Tite, o Tite falou, Leandro, vai pra casa, descansar. Aí eu até conversei com ele, falei assim, pô, professor, eu preciso ficar aqui pra esparecer, porque eu não aguento mais, não tenho notícia, não sei o que fazer, né? Aí, na tarde, eu consegui falar com o Leo, ele tava até na UTI, tava com a voz fraca, consegui falar com ele assim, e ali já foi começando a dar um alívio, sabe? De saber que ele tava se recuperando. E aí a gente começou a conversar, cada dia que eu conversava com ele, eu via que ele tava melhor, e aí a gente foi se falando pelo MSN, até a gente tinha até conversado, a gente falou, pô, eu falei assim pra ele, ele falou assim pra mim, né? Fica bem aí e tal, joga bem, eu falei assim, então vamos fazer um trato, então, você fica bem aí que eu fico bem aqui. Aí foi o que aconteceu, graças a Deus, o Leo tá bem, eu também pude fazer uma boa partida ontem e agradecer a Deus por tudo isso, a gente tá, a gente sai mais forte de tudo isso, eu acho que é graças a Deus. Por pouco você não marca um gol na partida contra o Flamengo nesse domingo, e eu imaginei que se marcasse, seria dedicado ao Leonardo, não seria? Ah, com certeza, tava até vendo passar aí com o L, né, em homenagem ao Leo, mas o Felipe fez uma grande defesa, é um grande goleiro e acabou evitando esse gol aí. Vamos falar então com o Leonardo, Leonardo, e pra você como é que foi essa semana, sabendo que seu amigo tava sendo envolvido em afirmações que eram mentirosas, né, a respeito, e você lá no hospital, como é que foi? Ah, o mais difícil foi saber que, tavam falando, repercutindo muitas notícias que ele, tem nem o que falar dele, né, vocês mesmos conhecem o Leandro, vocês, ele é daqui de Jaú, sabem a índole dele, a pessoa que ele é, o caráter que ele tem, o próprio Corinthians sabe como que ele é, os meus pais, mesmo acontecendo isso no dia, foi dar uma força pra ele, sabendo que não tem o que falar do Leandro. É, a gente cresceu junto, a gente, ele sempre me deu força, o que ele é, eu quero ser, independente de qualquer coisa, mas a semana pra mim foi, começou só na quarta-feira, né, que eu saí da UTI, mas mesmo assim a gente conversou e não tinha dor, não tinha nada, e eu sempre tentando dar força pra ele, fiquei muito chateado que a mãe dele falou, Léo, o Leandro chegou em casa e ele rolava no chão de chorar e tal, eu falei, mas ele não precisa disso, e eu fiquei muito, ficava mais chateado ainda com essas situações e com as críticas que colocavam em cima dele, e ele, quando eu liguei pra ele, e a gente até teve um assunto, uma conversa, ele falou, Léo, você fica bem aí, eu fico bem aqui, aí foi quando o pai dele me deu muita força, todo dia ir no hospital, toda hora, não tenho, só tenho a agradecer, até falei, muito obrigado, falou, Léo, você não tem que me agradecer de nada, eu falei, pô, tenho que agradecer de tudo, seu pai fez pra mim, não se faz, você fez pra mim, não se faz, e só tenho a agradecer a ele, é o hospital, muito bem, muito bem tratado pela Santa Casa, e graças a Deus foi apenas um susto, e hoje virou motivo de piada, virou motivo de risadas, e eu tô bem, tô feliz e brincalhão como sempre. Fora uma pequena parcela, diria uma minoria que tentou explorar de uma forma errada, acho que a grande maioria da imprensa, até nacional, entendeu que foi um acidente, que foi a forma que foi, né? Sim. A grande maioria entendeu. Sim, com certeza, quem tem, pessoa de boa índole, né, sabe como o Tiago Lávio ligou pra ele também, ligou pro Lê, né, o Lê comentou que deu força pra ele, o próprio neto, amigos dele, que sabe que o Leandro não é uma pessoa assim, não é uma pessoa ruim, não tem nem jeito, né, e o importante é que tudo que repercutiu já ficou, não passou de um susto, não passou de nada, estamos todo mundo aqui, estamos aqui de novo, novamente, depois de uma semana, minha recuperação foi muito rápida, até me surpreendeu, me surpreendeu meus pais, surpreendeu, o pai do Lê, aquele dia que a gente tem uma entrevista, o Tia e Tchau, né, para a TV local, o pai do Lê falou, pô, você até ficou tão emocionado, falou, não, você tá andando, tô bem e tal, não sei o que tem, mas graças a Deus foi tudo bem e infelizmente tem muita gente que querem derrubar as pessoas, né, mas não conseguiu, né, porque Deus é mais e o Leandro é muito firme com Deus e Deus sabe o que faz. Leandro, como é que você analisa o comportamento da população de Jaú que te conhece, já que você foi criado aqui, morou em Jaú até um tempo atrás, a cidade te apoiou, né? Apoiou, com certeza, só tenho a agradecer a cidade de Jaú, toda a população me apoiou muito, me deram muita força e eu acho que é agradecer, né, eles me conhecem, sabem que eu saí daqui, nunca neguei minhas origens, sempre quando eu tô de folga eu venho aqui, sempre quando eu posso eu reencontro meus amigos, até que foi o que aconteceu na segunda passada, quando eu mandei eles virem aqui em casa, e é isso aí, tô muito feliz que o Léo tá bem, eu acho que, como eu falei, né, a gente tira lições pra vida, a gente sai mais forte, a gente começa a dar valor às amizades, dar valor às coisas que realmente edificam. Agora, naquela segunda-feira você tinha jogado em Aradaquara, aí veio aqui naquele domingo, aí na segunda veio aqui na Edícula, agora você jogou no Rio de Janeiro ontem, já tá aqui na Edícula de novo pra esse encontro com o Leonardo aqui na mesma Edícula, né? É, foi realmente uma correria aí, chegamos, pegamos o voo lá em São Paulo, era, no Rio era 8h45, 9h50 tava em São Paulo, aí era meia-noite tava saindo já de São Paulo com o carro, e tamo aqui hoje, graças a Deus, valeu a pena de tá aqui o Léo do meu lado, tá aqui em casa, e é isso aí, é, como eu falei, é uma felicidade imensa. E nessa terça-feira já no Corinthians novo? Terça-feira, 10h30, a representação lá, pra começar de novo aí, e na semana que vem, esperando o Léo lá no CT conhecer os jogadores, que o pessoal lá tá querendo conhecer ele também. Beleza, então obrigado ao Leonardo, ao Leandro, jogador do Corinthians, e um futuro potencial jogador aí, boa sorte pra vocês, boa sorte, a gente volta aí pros estúdios da TV local. Tchau, 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 tchau.